Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos nessa sua Onda Oeste 100,3, onde com você aqui é bem melhor. Muito bom dia para os nossos assinantes da MAP e da Link TV, que estão aí os espectadores. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente no seu radinho em 100,3, seja muito bem-vindo. E para você que está acompanhando a gente pelo site também, bom dia, gente! Esse é o programa Mulheres, vocês já sabem, né? Aqui eu só recebo mulheres maravilhosas, mulheres inspiradoras, donas da sua vida, donas de si. E hoje eu estou aqui em dose dupla, olha como eu sou sortuda, tá vendo? E vocês também. Então pode vir junto com a gente, hoje eu estou aqui com a Cris, a Cristina Rezende Eliezer. Ela é advogada, pedagoga, professora no curso de Direito da PUC Minas em Arcos, fez mestrado em Educação na Universidade Federal de Lavras e está fazendo doutorado em Educação na PUC Minas em BH. Ela está aqui junto com a gente e acompanhando ela e a gente também, uma coisa mais linda do mundo, a Ivila Quintino, que é advogada, especialista em LGPD, atua na área trabalhista empresarial. Você sabe o que é LGPD? Não? Pois é, eu também não. Então, vem com a gente que você vai ficar sabendo hoje. Muito bom dia, meninas! Que honra ter vocês aqui de novo. A Cris já veio, né, algumas vezes. E pela primeira vez que você vem, fique à vontade, viu? Fale o que você tiver vontade. Aqui a gente é assim, se a gente mudar a vida de uma pessoa, já está bom demais, né? Então vamos lá. Vocês são de Piuí, conta para o pessoal. Eu vou fazer a pergunta uma vez e vocês duas respondem, tá? Vocês são de Piuí? Moraram aqui a vinda inteira? Saíram para trabalhar ou para estudar? Conta um pouquinho da vida de vocês para o pessoal conhecer. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar na presença dessas duas mulheres incríveis, maravilhosas. Então, na verdade, eu sou de Piuí, mas eu já não moro mais em Piuí desde o ano de 2015. Fui para Passos, fiz Direito na Universidade do Estado de Minas Gerais. Me formei lá e abri escritório de advocacia lá em Passos mesmo. Então, assim, estou aqui pertinho, mas hoje eu resido em Passos e atendo o Brasil todo, né? Graças ao digital, mas sou de Piuí mesmo. Entendi. E como que... E o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Quando? Porque hoje em dia a gente sabe que mulher está sempre na correria, né? A gente tem um milhão de coisas para fazer e resolver todo dia. Quando você tem um tempinho para você, o que você gosta de fazer para relaxar? Marisol, atualmente é exercício físico e livros. Eu leio muito, eu gosto muito de ler. Então, hoje para descansar a mente, assim, a gente tem vivido, né? A maioria das pessoas, uma era de workaholics. É verdade. Então, atualmente é o que descansa a minha mente, um filme, algo mais tranquilo. Ó, pessoal, ela está falando aqui em livros, e eu estou mostrando porque elas acabaram de lançar uma obra maravilhosa. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, ó, você já viu o peso dessas duas que estão aqui comigo, né? Cris, e você? Bom dia, pessoal. Bom dia, Marisol. É sempre uma honra estar aqui no programa Mulheres, esse programa que evidencia e enaltece o trabalho, a carreira das mulheres aqui da nossa região. Eu sou natural de formiga, mas me mudei para Pimenta, muito nova, eu tinha por volta de oito anos, e estou morando lá até hoje. Apesar de estudar fora, né, eu faço doutorado em Belo Horizonte, eu leciono em Arcos, o fórum é em Formiga, eu continuo morando em Pimenta até hoje, criei laços e vínculos muito fortes com a cidade. Então, nas horas vagas, você pega a estrada, né? Então, eu estou no mesmo caso da Íbila, eu também gosto muito de academia, gosto de musculação, eu acho que faz muito bem até para o desenvolvimento dessas atividades intelectuais, e de trabalho e tudo. Atividade física está sempre ali nas minhas horas vagas, que são poucas. É verdade. Vocês acham que a atividade física deixa o cérebro funcionar? Você diz, você às vezes esquece de uma coisa, e isso traz novos pensamentos, novas ideias. Vocês acham que isso ajuda? Olha, para mim, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de academia. Eu acho que academia ajuda a resolver até essas problemáticas aí do dia a dia. Tanto é que eu costumo colocar o meu horário de treinar no horário útil do dia. Eu gosto de treinar à tarde, às 16 horas, então, deu 16 horas, gente, estou indo para a academia. Porque se a gente deixa para o último horário, ou para o horário que tiver tempo, a gente acaba não indo, a gente está muito cansada, já ficou tarde, a gente arruma uma desculpa. Então, eu tento incluir justamente por acreditar na importância do exercício físico, até para compor aí todas as searas da nossa vida. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando de LGPD. O que é LGPD? Conta para a gente, Ivila. Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje é um assunto que a gente está ouvindo muito aí na mídia. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida dos dados das pessoas naturais, protege os dados das pessoas naturais. Principalmente, considerando essa era digital que a gente vive, os dados são muito expostos. Muito fácil conseguir CPF, RG, nome completo, e-mail, telefone das pessoas. Então, passou a ser necessário que esses dados fossem protegidos, até por uma pressão também internacional, Marisol, porque o que acontece, a Europa é muito evoluída em termos de proteção de dados pessoais. Então, passou a ser uma exigência mercadológica. O Brasil teve que criar a Lei Geral de Proteção de Dados para poder se adequar também às negociações, às exigências estrangeiras. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada, na verdade, em 2018. Ela entrou em vigor no ano de 2020, mas só em 1º de agosto de 2021 é que as multas entraram em vigor. Então, tem um pouco mais de um ano. O que acontece? Muita gente não estava se adequando, muita gente não se atentava porque achava que seria mais um caso de lei que não pega. O pessoal costumava falar isso. Então, desde o ano passado, pelas multas expressivas, pelas punições expressivas, pela quantidade de ações judiciais em que a temática é a Lei Geral de Proteção de Dados, de fato, que o pessoal passou a se preocupar mais. E, doutora Ivila, me fala uma coisa. O que é LGPD, na verdade, em termos que a gente entenda? Por exemplo, elas são só dados eletrônicos ou elas também são dados físicos? Se a empresa for uma empresa pequena, por exemplo, e eles anotam ali endereço, telefone do funcionário ou dos clientes numa folha, isso também vale a LGPD? A LGPD também protege esses dados, tanto os físicos quanto os eletrônicos. E é até interessante, eu costumo alertar alguns clientes de clínicas médicas a questão dos prontuários. Às vezes, a recepcionista deixa ali a ficha do paciente em cima do balcão. Aquilo ali já pode ser considerado, né? Se alguém fotografar, se alguém reproduzir, se alguém olhar ali e, olha, vou repassar pra alguém essa informação. Isso, pra nós, já é o que nós chamamos de incidente de segurança. Isso já é um vazamento de dados. Porque tem muita essa crença de que a LGPD é pra empresa grande. Eu ia perguntar isso agora. Vale pra todo tipo de empresa e até pra quem é autônomo? Sim, pra pessoas físicas que tratam dados, tratar dados é coletar, armazenar, compartilhar, reproduzir, todas essas atividades que a gente faz com os dados. Pessoas físicas que tratam dados com finalidade econômica, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado também. Então, os estados estão tendo que se adequar às prefeituras, às secretarias. Existe uma diferenciação entre as pessoas jurídicas, direito privado e direito público pra LGPD, mas todas elas devem estar adequadas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me ocorreu agora essa pergunta. Antigamente, a gente tinha muita lista telefônica, né? Que tinha o nome completo da pessoa, telefone e endereço. Isso, hoje em dia, seria inviável ou ainda tem alguma lacuna por ali que pode acontecer de sair uma lista telefônica, por exemplo? Marisol, eu vejo que hoje seria completamente inviável, porque o que autoriza aquela inserção daquelas informações ali? As pessoas teriam que sair coletando termos de consentimento pra tratar aqueles dados. Você imagina ter que bater de porta em porta pra conseguir essa autorização? É completamente inviável. E a tia Sol aqui já fala de lista telefônica, né? Muita gente que tá aí do outro lado nunca ouviu falar. Antigamente isso existia, viu gente? A gente não procurava o telefone das pessoas na internet, a gente procurava na lista. Ai, ai. Me fala uma coisa, doutora Ívila. Quem são as pessoas que têm os dados protegidos pela LGPD? Isso. As pessoas naturais são tuteladas. Eu gosto de usar esse exemplo, porque às vezes eu chego pra dar algum treinamento em empresa e aí eles falam, ah, o titular de dados, o titular de dados. Gente, todos nós somos titulares de dados, todo CPF, né? Então, atrás de um CNPJ existe um CPF. Pessoas naturais, pessoas jurídicas não têm essa proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa não pode falar, olha, eu tô sob a proteção da lei e eu não posso te dar informações. A empresa não pode falar isso. Não, não pode. Entendi. Me fala uma coisa, e quais são, o que são os dados pessoais? Pra gente saber assim, porque às vezes fala assim, ah, dados pessoais pode ser o quê? Quais são? Dados pessoais é tudo que permite que você identifique uma pessoa ou a torne identificável. Tem um exemplo muito bom pra tirar essa crença que às vezes as pessoas pensam assim, ah, dado pessoal é só nome completo, CPF, RG, endereço, telefone. Não é. Eu gosto do exemplo da academia. Suponhamos que eu vá fazer uma avaliação física e o professor, ele coloca lá, ele não coloca meu nome, mas ele insere meu endereço, ou às vezes meu telefone, tem lá as minhas medidas, o meu peso. Você concorda que você consegue deduzir quem sou eu? Você tem meu endereço, você pode ir na porta da minha casa, você pode ver pela descrição, ali por aquelas informações. Ali eu fui tornada uma pessoa identificável, é possível me identificar. Então, o conjunto de informações, o conjunto de informações que permite que você identifique ou torne mais fácil a identificação. Eu vi um exemplo sobre isso, que eu acho que é mais ou menos o que está dizendo, sobre médico. Passou alguém mal num avião, tem um médico aí? Ele fala, eu sou médico. Então, a partir desse momento ele já é identificável. Exatamente. Gente, vamos lá. Eu amei esse assunto, super novo, quero muito saber. Agora chegou aquela hora da gente tocar uma música pra vocês e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mulheres. Muito bom dia pra todos vocês. Hoje nós estamos aqui com a Cris Eliezer, maravilhosa, e com a Ívila também. Nós estamos falando sobre vários assuntos. Elas lançaram o livro, maravilhoso, e nós estamos hoje falando também sobre LGPD. LGPD, pra você que perdeu o primeiro bloco, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo sabe, né, Ívila, que hoje uma das coisas mais importantes que a pessoa tem são os dados da outra, dos clientes. Tem pessoas que vendem carteira de clientes, né? E aí a gente já falou sobre como se adequar, quais são as informações que as pessoas precisam manter em sigilo. E agora eu quero saber, assim, pra uma pessoa que tá aqui ouvindo a gente, tem uma microempresa e precisa se adaptar. O que ela precisa fazer dentro da empresa dela efetivamente? A princípio, Marisol, o que a gente recomenda é que, de fato, haja contratação de um profissional pra fazer um mapeamento, tá? Os projetos de adequação à LGPD, eles são muito personalizados. E aí, às vezes, as pessoas se assustam. Ah, mas pode ser um projeto caro, eu não consigo arcar com isso, não. Depende do volume de dados. Então, se a sua empresa trata poucos dados pessoais, vai ser um projeto mais simples. Mas existe a possibilidade também, eu gosto de trazer isso em treinamentos também, de conscientização dos colaboradores, conscientização das pessoas envolvidas ali na empresa com pequenas práticas do dia a dia. Por exemplo, banco de dados, cadastro de cliente, não cadastre dados desnecessários de clientes. Você precisa do CPF do RG? Você não precisa do CPF do RG. Então, não pega o RG. O CPF você precisa pegar pra, eventualmente, indicar ali pra um órgão de proteção ao crédito, você necessita daquele dado, aquele dado é necessário. Agora, se ele não é, hoje, se você armazena dados desnecessários ao tratamento, à finalidade ali, você está em descumprimento da LGPD e você está sujeito à multa, a processo judicial movido pelo titular, pela pessoa física, pelo tratamento de dados. E também trazer essa cultura, de fato, pra dentro da empresa. A empresa tem que ir adquirindo. Em termos de proteção de dados, o Brasil ainda é muito... Ainda demora bastante pra, de fato, trazer esse... Incorporar esse costume, essa cultura. Mas essas pequenas práticas do dia a dia, evitar o máximo possível documento físico, deixar sair da frente do seu computador, deixa bloqueado, não deixa ali de livre acesso. Às vezes, pode acontecer um acesso não autorizado, né? A pessoa chega lá e mexe ali no seu computador e tem acesso a um dado que ela não poderia ter acesso, que ela não está autorizada. Não padronizar senha. Cada colaborador tem a sua senha do seu computador. Se vai fazer login em software, cada um tem que ter a sua senha também, né? Essa segmentação, esses níveis de acesso dentro da empresa. Às vezes, os dados do financeiro, o pessoal do comercial não precisa ter. Então, o pessoal aí do TI, né, da informática, eles conseguem colocar esses níveis de acesso. Olha, esse tipo de dado aqui, se você é do financeiro, você consegue. Se você é do comercial, você não consegue. Se você é do marketing, você não consegue. Então, isso são práticas do dia a dia que, sem um projeto de adequação da LGPD, você pode começar a trazer pra sua empresa, né? A sua empresa não vai estar adequada à LGPD. Pra isso, existe a adequação completa, com a elaboração de documentos, com o mapeamento, com os relatórios. Hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, ele exige uma quantidade muito grande de relatórios, né? Então, isso deve ser elaborado por um profissional. Mas, no dia a dia, tem essa possibilidade de você levar, trazer, de fato, essa cultura para a empresa. E você acha que as pessoas têm noção do quanto os dados delas são importantes? Marisol, tem uma frase do pessoal, estava há um mês atrás, mais ou menos, na primeira jornada de Lei Geral de Proteção de Dados, e um juiz, perdão, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, comentou e ressaltou isso, que dados pessoais são o novo petróleo. É verdade. Porque, através dos dados pessoais, você consegue traçar a personalidade, o perfil de compra. Hoje, a gente deixa rastros na internet, né? Os cookies em tudo. Então, ficou mais fácil. A quantidade de dados vendidos na Deep Web também, né? Pode ter o problema ali da pessoa usar aquele CPF e cometer várias infrações, né? Eu acho que essa conscientização, ela existe, mas as pessoas ainda não estão totalmente preparadas, porque é muito difícil acompanhar a tecnologia e a fluidez dos dados, né? Hoje, a transferência, o compartilhamento internacional de dados, ele acontece em 2, 3 segundos. É, é muito grande. Pessoal, agora, o que a gente vai fazer? A Cris, maravilhosa, que está aqui, ela é da área da educação. Então, a gente vai pegar a LGPD e colocar na área da educação agora. Cris, por que as crianças e os adolescentes precisam ter os seus dados protegidos? Bom, Marisol, quando a gente fala em crianças e adolescentes, nós estamos falando em sujeitos, claro, sujeitos de direito que estão ali ainda em fase de formação. Então, dessa forma, eles não têm tanta ciência, tanta conscientização a respeito da problemática, das consequências e dos riscos de terem os seus dados expostos. Então, tendo em vista que eles são esses sujeitos mais vulneráveis ali da relação, né? Da relação da escola com o aluno, com o estudante, eles precisam mais do que nunca dessa proteção dos seus dados, né? Justamente por não terem ciência das consequências e dos riscos. Entendi. E por que que, e como que as escolas, elas, quais são os cuidados, na verdade, né? Que elas precisam ter para coletar, para armazenar e até para excluir dados. A gente esqueceu de falar sobre isso. A exclusão de dados, isso tem que desaparecer, né? Do sistema, não pode ficar rastro nenhum. Bom, no âmbito escolar, a gente tem vários atores educacionais, sejam os colaboradores da instituição, os estudantes, né? Os professores e todos eles têm os seus dados coletados, armazenados, às vezes compartilhados. E esses dados, eles possuem um ciclo de vida que vai terminar ali com o seu descarte, com a sua eliminação. Um dos cuidados bastante importantes é o cuidado de observar o princípio da finalidade. A Ivila mencionou a respeito disso, fazer a coleta somente, estritamente, daqueles dados que são necessários e para cumprir determinada finalidade. Então, observando aí pelo lado da instituição, as instituições precisam fazer formulários, termos de consentimento, cláusulas contratuais, informando aos titulares dos dados sobre qual será a utilidade dos mesmos, deixar esclarecida essa questão do uso dos dados. E as escolas precisam, por exemplo, compartilhar dados com o órgão público, né? E de política pública. Vai ser necessário pedir autorização dos pais a partir de agora? Bom, quando a gente fala em compartilhamento de dados com órgãos públicos, a gente está diante de uma das permissões da LGPD. Nesse caso aí, em específico, não é necessário consentimento, porque a gente está diante de uma permissão e de uma exceção também. Por exemplo, um órgão público precisa coletar dados dos estudantes para fins de implementação de uma política pública, seja uma política assistencial. Então, ele pode, sim, fazer o compartilhamento desses dados, porque encontra-se respaldado pela legislação que regulamenta esse tema. E as escolas, por exemplo, se elas conseguem uma parceria com o curso de inglês ou com alguma outra coisa para todos os alunos, eles podem compartilhar esses dados? Bom, se no termo de consentimento, que é aquele termo autorizativo, constar essa questão, elas podem, sim, fazer o compartilhamento. A gente tem, né, no tratamento de dados, algumas fases. A gente tem aquele ciclo de vida que começa com a coleta e termina com a eliminação. Mas, no meio de tudo isso, a gente tem a possibilidade do compartilhamento. Ele faz parte do ciclo de vida dos dados. Porém, o que deve ser observado, justamente, é esse termo de consentimento que deve estar em consonância com a finalidade da coleta de dados. Então, se no momento ali da matrícula, por exemplo, há uma cláusula que diz a respeito desse compartilhamento com essas empresas parceiras, é possível, sim, que haja o compartilhamento. Mas tem que estar avisado. Tem que estar. Entendi. Doutora Ívila, eu gostaria de voltar para a gente falar sobre isso na hora de eliminar dados. Ou, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu não quero que a empresa tenha alguns dados. Ou eu posso pedir para a empresa falar, olha, eu não quero mais. Ou eu fui mandada embora, eu quero que suma meus dados daqui. Isso é possível? Depende, Marisol, dos dados que você quer que excluam. Porque o que acontece? A empresa, ela pode manter os dados pessoais dos ex-funcionários pelo prazo... Depende, assim, a gente costuma fazer uma tabela do ciclo de vida de cada dado. Para fins de obrigação legal, que foi o caso que a Cris estava comentando agora, as empresas precisam comunicar ao ex-social, precisam fazer comunicações periódicas ao governo federal. Então, ela não pode simplesmente excluir seus dados de uma vez, no caso dos ex-funcionários. O que acontece também, se não é um documento que a empresa tenha que compartilhar com os órgãos públicos, nesse caso, ela pode armazenar pelo período que você poderia entrar com uma ação judicial. Entendi. Ou seja, dois anos. O funcionário, depois que ele sai da empresa, ele pode demandar em face dessa empresa no prazo de dois anos. Então, durante dois anos, pode guardar ali, é o que a gente chama de exercício regular de direito. A empresa armazena para se proteger. Tem caso também dos extratos de FGTS, essa documentação cinco anos. Então, isso depende muito do nível do documento, do compartilhamento e da finalidade que o mantém ali. Mas, se são dados desnecessários para essas finalidades, você pode pedir sim, você pode solicitar. E o que são os dados pessoais anonimizados? Dados pessoais anonimizados, para a Lei Geral de Proteção de Dados, é quando você coloca de uma forma que você não consegue identificar de forma alguma o titular daqueles dados. Por exemplo, vou usar o exemplo do censo. O censo, no Brasil, ele insere as informações faixa etária de 30 a 45 anos. Eles colocam, eles parametrizam as informações. A gente não identifica. Então, não torna possível fazer essa reversão. Às vezes, coloca ali uma pseudo-anonimização, criptografa, algo nesse sentido. Os dados pessoais anonimizados não estão no escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Eles saem do alcance da Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles não estão expondo o titular, não estão possibilitando essa identificação. A gente não consegue saber quem é. Exatamente. É uma gama de pessoas, mais ou menos, com as mesmas características que pode ser qualquer pessoa. Isso. Só que o que pode acontecer, e as pessoas têm que ficar atentas, é que às vezes o processo de anonimização não é feito de forma correta e é possível reverter. A partir do momento que eu consigo reverter, essa anonimização volta para o escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Pessoal, vamos curtir mais um pouquinho de música e a gente volta, ó, opa, falando do livro das duas, para vocês ficarem sabendo. De volta com o nosso programa Mulheres, hoje super especial, não estou com uma mulher maravilhosa, estou com duas. E agora chegou a hora da gente falar sobre essa obra que está quentinha, saindo do forno, né, Cris? Né, Ívila? E elas são aqui, ó, autoras maravilhosas. E agora a gente vai falar como que surgiu essa ideia de vocês se juntarem para fazer uma obra. Bom, eu e a Ívila, a gente gosta muito desse tema direito digital, a Ívila principalmente trabalha nessa área, já que ela presta consultoria no ramo da LGPD. E a gente queria justamente reunir nessa obra as principais inovações no campo do direito, né? É claro que o direito, ele nunca vai conseguir acompanhar a evolução da sociedade. Até para a aprovação de uma lei, por exemplo, a gente tem um trâmite que é muito longo, muito burocrático. E às vezes quando essa lei é aprovada, a situação da sociedade já mudou. E o direito, ele tem uma função muito importante que é regulamentar as relações sociais, né? As demandas que emergem ali da sociedade. E como a gente vive a era da tecnologia, né? A gente precisa estar sempre estudando, pesquisando e se adequando também às inovações tecnológicas. Então, eu e a Ívila pensamos, olha, a gente precisa produzir uma obra que contemple essas várias nuances do direito, inovação e tecnologia. E foi aí que a gente pensou, vamos publicar o livro, né? Questões Atuais do Direito Digital, com tudo o que tem de mais atualizado a respeito dessa temática. E me fala uma coisa, meninas, o livro é só para os profissionais do direito ou a pessoa que é curiosa e quer ficar atenta no que está mudando, principalmente na legislação de tecnologia, que é tudo que cerca a gente hoje em dia, ela também consegue entender o livro? Ela consegue ficar, ler e entender e saber o que está acontecendo? É completamente possível, Marisol, porque o que acontece? Há vários artigos aí, alguns mais técnicos, outros mais fáceis de se compreender. E é importante comentar também que a questão ligada à tecnologia ou direito é nova até para nós que somos profissionais, somos operadores jurídicos. Então, não é um tema que se esgota aí, que se esgota com os nossos conhecimentos, né? Está em constante mutação, é o que a Cris acabou de mencionar, o fato social, né? Está em constante mutação. Então, é possível compreender, sim, há artigos aí que são um pouquinho mais técnicos, mas no geral tem uma abordagem muito bacana sobre essa era aí de criptomoedas, né? As atividades dentro do digital, além de profissão de dados. Investidores, falando sobre investidor, hoje todo mundo investe em alguma coisa, conhece mercado financeiro e tal. E vocês colocaram também, deram uma atenção para isso aqui no livro. Sim, com certeza. É muito importante, justamente por isso, hoje a gente tem pouco material, também veio dessa necessidade, né, Cris? A gente tem pouco material sobre, por exemplo, lei geral de proteção de dados, porque se trata de uma lei muito nova, né? Por se tratar de uma lei muito nova, há ainda uma certa insegurança. Então, a gente traz muito modelo europeu para cá e a gente compara. Então, não há ali uma questão totalmente definida, não tem nada totalmente sedimentado. Então, é por isso que é importante que a gente produza esse tipo de material para poder discutir, para poder agregar, né? Não é um ponto final, não é aí que se esgota, mas a gente tem essa possibilidade de manter essa discussão viva. E a gente tem uma deficiência muito grande no país de conhecimento do lado jurídico, né? A gente, as pessoas pouco sabem os próprios direitos e agora com a tecnologia virou uma loucura, né, gente? Quando que vocês identificaram essa falha, essa coisa assim de falar, eu preciso escrever sobre isso? Bom, a gente tem pouco conteúdo especializado no ramo do direito da inovação. E com o advento da pandemia, nós vimos que as escolas invadiram as casas e os fóruns também invadiram. Então, a gente passou a realizar, por exemplo, audiências, né, de forma remota, que é o que a gente chama de audiência online. Os processos, eles foram passando a cada dia, né, por uma informatização. Então, de modo a poder acompanhar essa realidade por meio das disposições legais a respeito, a gente pensou, precisamos reunir uma coletânea de capítulos, né, que trate não só do direito aí no ramo do poder judiciário em específico, já que essa obra é muito importante também para os advogados, para os operadores do direito, mas também para a sociedade. A gente tem temas aí a respeito das startups, dos investimentos, né, então esse é um livro que contempla todos esses, todos esses, esse público, né, até porque eu costumo dizer que o direito, ele consegue chegar a todos os lugares. Então, às vezes eu escrevo muitos textos com pessoas de outras áreas, então a gente sempre consegue fazer uma interseção com o direito, porque tudo tem uma regulamentação, tudo precisa de um respaldo legal, a gente tem deveres, né, e não só direitos, e quem que vai regulamentar isso? É o direito. Gente, e nesse livro, eu tô dando uma folhadinha aqui nele antes, eu já vi termos, porque eu fiz faculdade de direito também, e assim, termos inimagináveis na minha época de faculdade, a gente tava conversando aqui, como é que era, Cris, que você me falou sobre o juiz? Hoje, não é implementado, né, mas a gente vê muitas discussões, eu já vi vários textos, vários artigos sobre a possibilidade de uma decisão ser proferida por um juiz robô, ou seja, sem a revisão de um ser humano. padronizar totalmente, né, isso é um pouco aquém do direito, né, porque o direito ele é pra cada indivíduo, assim, na sua necessidade, né, eu acho que talvez padronizar tudo vai dar um probleminha, mas isso aí vai ser assunto pro próximo livro, né? Com certeza, a gente inclusive já está escrevendo, olha como que é interessante esse tema, direito digital, nós estamos lançando oficialmente aqui hoje essa obra, e já tem três sendo produzidas, inclusive contemplando essa mesma temática, porque quando a gente finaliza um livro, a gente não esgota um assunto, muito pelo contrário, a gente desperta novas possibilidades, tanto é que quando a gente finaliza um texto, a gente nem coloca conclusão, porque a gente nunca vai concluir o estudo de um assunto, a gente coloca no máximo ali umas considerações finais, né, a gente teve uma problemática, a gente pesquisou sobre ela, e a gente tem uma consideração final, mas uma conclusão, um esgotamento, a gente nunca vai ter, não se exaure um tema, ainda mais a respeito do direito digital, né? É isso mesmo, quanto tempo de trabalho pra esse livro estar aqui nas minhas mãos? Bom, Cristina, me ajuda aqui a calcular uns seis meses, um pouco mais, né? Na verdade, a gente começa com o convite para que os autores publiquem, essa é uma coletânea de capítulos, então é uma obra coletiva, né? Nós somos as organizadoras, mas a gente tem vários autores aí, e eles escolhem os seus temas, e a gente faz um compilado, passa pela revisão, depois tem os trâmites editoriais, depois tem o trâmite pra impressão, pra chegar nesse ponto aí do lançamento, né? Sem contar que a gente observa todas as questões. A editora tem um conselho editorial, tem ISBN, tem o DOE, que reconhece a nossa obra internacionalmente, então é um trabalho aí, né, diria, de uns seis meses mesmo. Fora pesquisa, né? Que é, assim, uma coisa que tem que pesquisar mesmo. Porque, assim, vocês, hoje em dia, tem um leque de assunto muito grande. E eu acredito que isso aconteça, igual você tá falando, quando você coloca o ponto final num livro, sempre sobra aquela, fala, poxa, eu podia ter falado sobre tal coisa, né? Inclusive. Eu podia ter incluído outro assunto. E aí tem outras obras vão surgir, né? Então, ó, pessoal, se vocês quiserem, como que faz pra comprar o livro? Como que faz pra ter essa obra em mãos? Vai ter um lançamento, assim, festinha, tal? Como é que é? Nossa festinha é aqui, agora, na Onda Oeste 100,3. A gente está lançando. Nossa, eu sou muito sortuda. E como a gente sempre faz, nós não temos o intuito de comercializar as nossas obras, porque o nosso foco não é o lucro, mas a socialização do conhecimento. Então, quem se interessou pela temática, pode nos seguir aí nas redes sociais, que a gente manda o PDF, ou vocês podem também acessar o site da Editora Métriques, que vocês conseguem baixar o PDF gratuitamente. Que coisa maravilhosa, gente. Eu amei receber vocês aqui. Agora já são nove horas, eu vou ter que encerrar o programa. Mas, mas, toda semana eu falo isso. Eu falo, poxa vida, já acabou, é tão rápido. Mas, olha, eu quero agradecer de coração a vocês. Muito obrigada. Quero dizer também que eu admiro muito esse trabalho, principalmente desse lado de vocês, de se dedicarem para fazer uma obra, para escrever uma obra, que não tem o lucro como objetivo. Isso é muito bom. A gente está precisando de pessoas, realmente, que queiram simplesmente informar as pessoas. De uma maneira, sabe, técnica, de uma maneira exclusiva, que a pessoa saiba o que está acontecendo e de uma maneira simples. Então, parabenizo vocês. Muito obrigada, mais uma vez, Cris, de você ter topado vir aqui no programa. Ívila, foi um prazer te conhecer. Você é maravilhosa, inteligente, lindíssima. Muito obrigada, de verdade. Eu vou deixar agora o espaço para vocês fazerem as considerações finais. Primeiramente, foi um prazer estar aqui na presença de vocês. Foi muito bacana abordar um pouquinho sobre a LGPD, né? Sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e sobre a necessidade que as pessoas se conscientizem sobre o tema, né? Eu vejo que é realmente nosso objetivo, tanto com a obra, quanto com a produção de conteúdo. Eu produzo muito conteúdo nas redes sociais, justamente buscando simplificar, trazer para a vida das pessoas esse conhecimento, né? Tudo que for para agregar, né? E com o mínimo de técnica possível. As pessoas precisam se fazer entendidas, né? Se eu chegar aqui e falar, ser extremamente técnica com você, eu não vou estar servindo ninguém. É verdade. Mas foi um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar ao lado de uma profissional que eu admiro muito, minha amiga querida, a doutora Cristina. Não consigo chamar de doutora Cristina. Ela é maravilhosa, gente. É Cris. Mas é um prazer imenso. E a confiança também, porque foi graças a ela que eu ingressei aí nesse mundo de publicações, de tudo. Na época da faculdade, eu fazia pesquisas e tudo mais. Mas foi graças a Cris que eu conheci esse mundo aí. E ela que me empurrou para frente hoje, eu tomei gosto total. Que maravilhoso. Bom, antes de me despedir, eu só gostaria, né? Pela fala da Aila, de dizer uma frase que eu gosto muito. Eu sou muito grata por encontrar pessoas gratas, né? Quantas pessoas que já publicaram comigo? Eu tenho quase 30 obras publicadas. Então, são muitos autores. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de exteriorizar as suas publicações. Como eu disse para vocês, se a ideia de uma escrita, ela surge de um problema ali que emerge da sociedade, a gente precisa levar para a sociedade a solução desse problema. Então, quando a gente escreve e guarda, a sociedade não vai ter acesso. E assim, a gente não vai ter uma transformação social. Publicar um livro é levar à sociedade as considerações finais a respeito de um problema da própria sociedade. Então, é muito importante que a gente socialize as nossas publicações. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu adoro vir nesse programa. Espero voltar mais vezes. E a gente vai sempre vir aqui lançar as nossas obras. A gente é da região e a gente quer que a nossa região tenha acesso a esse conhecimento, a essas inovações aí proporcionadas pelo ramo do direito digital e pelo direito de uma forma geral. Muito obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente desde as 8 horas. Agradeço demais. Agradeço a audiência sempre de vocês. Agradeço também a companhia. Muito obrigada. Agora a gente vai soltar uma música e daqui a pouquinho eu volto com o Sabadão da Onda. Agradeço também a gente vai soltar uma música e daqui a pouquinho eu volto com o Sabadão da Onda.